Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro das Notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Galã da Globo, demitido, largou vida de fama e glamour e acabou pairando pelos mares do mundo. Max Fercondini, ex-galã da Globo, largou tudo para viver vida de mochileiro. Max Fercondini é um ex-galã da Globo que fez sucesso por protagonizar diversas novelas nas telinhas brasileiras. Hoje em dia, o ator vive uma vida distante dos holofotes. Em entrevista ao UOL, Max contou sobre suas viagens. A última durou dois anos e meio. E ele já contou sobre a nova aventura, que será seu barco. Max fez muito sucesso em Malhação no início dos anos 2000, mas também ganhou fama por Laços de Família 2000, Começar de Novo 2004. Páginas da Vida 2006, Ciranda de Pedra 2008. Em 2009, veio o Globo Ecologia, que Max apresentou por cinco anos enquanto ainda fazia novelas. Um dia pretendo voltar a atuar, mas por hora estou mais realizado fazendo expedições, disse o galã em entrevista ao UOL. O galã, antes de iniciar as aventuras pelo mar, se aventurou nas terras e pelos ares, conheceu Machu Picchu e viu as estrelas no Atacama. Viajei pelo Pantanal, Amazônia, Pampas, Cerrado. Pousei em tribos indígenas, ribeirinhos, comunidades quilombolas. Escalei um vulcão ativo e ajudei paleontólogos a escavarem um dinossauro de 90 milhões de anos, destacou o galã. Lançou até livro. Max, ex-galã da Globo, lançou recentemente até um livro para contar a sua história. O ator percorreu em um veleiro cerca de 32 mil quilômetros. Em entrevista ao UOL, ele contou a emoção de viver no mar. No mar eu aprendi que se tem uma pessoa responsável pelo seu sucesso ou fracasso, essa pessoa é você. Ele também relata a beleza dos lugares que ele visita e que cada uma tem um significado importante em sua vida. Cada lugar por onde eu passei teve um atrativo, seja pelo contato com a natureza como o Bonaire, por exemplo, que tem uma vida marinha incrível, ou algo mais cultural como vi na cidade de Málaga, na Espanha, disse o galã. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.